Fala galera, beleza? André da Magic BR, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Estou trazendo aí na sequência a abertura do deck do Ajani Vai estar aparecendo no final desse vídeo aí O link pra você assistir o vídeo lá do Tezeret Que eu fiz no vídeo anterior, o unboxing, beleza? Mas antes de a gente começar isso aqui, roda a vinheta Bom galera, vamos começar aqui a abertura então Começar aqui, aqui já tá mais fácil Eu já deixei meio no esquema Vamos ver se eu não sofro pra tirar o Ajani aqui de dentro, né? Porque o Tezeret eu quase rasguei no meio ele pra tirar Cara, é muito embaçado essa embalagem Descaspa aí, ó Esse saiu show de bola Então aí, ó galera, tá aí o Ajani, ó Bonitão Foil Que nem eu comentei no vídeo anterior Os foils que vem nesses decks promocionais aí Muito da hora Aliás, todas as cartas foils aí que estão Estão vindo muito boas Tá muito bom a arte, as imagens, tá? Show de bola Esse aqui é o Ajani Lembrando que ele não vem em bustos, tá? Igual o outro Tezeret Só vem nesse deck aqui Beleza? Bom Vou deixar ele aqui, ó Aqui Vamos ver se eu também não sofro Aí, ó Ixi, esse aqui abri de boa Vamos tirar um manual rápido Revolta do Ether Deixa pra cá os manuais Os boosters pra depois também Vamos abrir esse aqui primeiro Ó, esse aqui tá mais fácil, hein? Tô sentindo que ele tem coisa boa Esse aqui a gente já A lista vem pronta pra todo mundo, né? Não é aleatório Deixa focar, beleza Recruta a Selene Vou deixar sempre as raras aqui Ajuda a Ajani Vem dois Beleza Aí temos a Ju do Capote Que a gente tirou essa carta No vídeo anterior, né? No Buster Eu tô dando spoiler aí Aí temos uma Regeneração Renegado Regeneração Aí, ó Aí o resto aí são São cartas Um pouco Aleatórias aí Que eu acho que não Pra quem tá começando Eu creio que seja um deck Interessante aí Pra começar Mas Quem já joga Eu acho que muita coisa aqui Não é utilizável Aliás, quase nada Bom Deixar aqui as As incomuns Deixar só as raras aqui Vamos pro nosso primeiro Buster aqui desse kit Espero que venha melhor Que o anterior Bom Deixa aqui focar, beleza Vamos fazer que nem a gente fez no outro Puxar aqui um choque Legal Fusão Retorno Autômato Inspetor Implemento Autômato Arpoadora Os nomes que tá vindo nessa edição também Nessa coleção Que tá Tá tenso Ah, era nosso primeiro em comum Eu viajando aqui, ó Isso aqui é nosso primeiro em comum O Expresso Desengatado Nossa segunda Nossa terceira em comum É uma dourada azul E vermelha Com improvisar E a nossa rara é Uma revolução De pia Três manas Sendo uma vermelha É um encantamento Toda vez que um artefato Que não seja ficha Que é colocado no seu cemitério Vindo do jogo Vindo do campo de batalha No caso Devolva aquele card Para a sua mão A menos que o oponente Alvo faz com que Resolução Causa três pontos Dando a si próprio É É horrível Vou deixar ele aqui Terreno básico E ficha Vou deixar aqui as coisas Vamos lá Ai, vamos abrir esse booster aqui Meu Deus do céu Vem alguma coisa útil Galera, eu vou passar lá Para as incomuns Já Cadê? Aí, ó Beleza Vamos lá Nossa, deixa eu focar aqui Nossa primeira em comum Nossa segunda em comum Nossa Terceira em comum E a nossa rara é É um bicho Azul Nossa, senhor O que tem azul bom? Nada Uma espia Meu Deus do céu Que horrível Que veio esses boostes A ficha e o terreno É, galera Não foi bom Foi muito bom, não Veio aí Bom O Ajani, né Que é o que eu queria Para Que eu não sei se eu já falei Para vocês Mas eu faço coleção De uma carta De cada edição Então eu precisava Ter esses kits aqui Para poder completar a coleção Que ele só É Algumas cartas Que são específicas Específicas Que só vem nesse kit Não vem Não vem nos boosters Pode até ver o número Aqui das cartas Ó, por exemplo Esse aqui, ó Cadê? Deixa eu ver, ó Tá vendo, ó 188 de 184 Então a coleção Tem 184 cartas Então essas aqui São extras da coleção, né Que só vem nesse kit Como eu falei No vídeo anterior Para quem está começando A jogar Quem quer aprender a jogar É um excelente deck Para você começar a jogar Dá para você brincar Tranquilo aí com seus amigos E pegar o jeito do jogo Não tem cartas tão complexas Para você Para você entender A mecânica do jogo Beleza? Se ficou alguma dúvida Pode deixar nos comentários Que eu vou ter o maior prazer De ajudá-los Beleza? Se você não é inscrito Faça sua inscrição Em nosso canal Em breve vamos ter novidades Eu sei que eu já falei Em novembro Que a gente ia ter novidade É que realmente Fim de ano E começo de ano É um pouco complicado Aqui para mim Mas estou fechando Estou fechando uma parceria Com uma pessoa Que talvez vai ajudar No canal Para a gente fazer Um conteúdo muito bacana Para vocês Beleza? Deixa seu like Para dar aquela força Para a gente Muito importante Para a divulgação Do nosso trabalho E eu vou ficando por aqui Muito obrigado E valeu! E valeu!